Alô, malta! Estou sem maquilhagem porque vamos ter um Get Ready With Me. Eu hoje tenho um date surpresa para o João. Ele não sabe o que é que vai acontecer. E eu estava agora a arranjar-me e quero agir, arranjar-me com vocês. Portanto, bora lá. Eu já comecei a fazer o cabelo com o Dyson. Vou ter que dar aqui um toque com a Steampod porque em alguns sítios está assim um bocado... Estão a ver? Está tipo meio frisado. Portanto, isto costuma-me acontecer com o Dyson, mas bora lá começar. Vou começar por aplicar primer. Vou utilizar este aqui de NYX. Por falar em Dyson, recentemente até fiz um post pelo TikTok a fazer a comparação entre o Dyson e a Steampod. Imaginem, eu acho que um não substitui o outro. Mas claramente o Dyson, para o meu cabelo, é preciso de tirar os baby hairs com alguma coisa. Portanto, a Steampod para mim é indispensável. Vou misturar agora a Born Dissuey da Too Faced, que é uma base com mais cobertura, porque eu acho que é algo com mais cobertura. Com este... Este basicamente é um bebê da La Roche-Posay, que ele é mais clarinho, porque esta base ainda está um bocado escura para mim. Ainda não fiz praticamente praia nenhuma. E ultimamente até tenho publicado mais pelo TikTok do que propriamente pelo Instagram. Eu não sei se vocês sentem isso ou não, mas eu sinto que a vibe do Instagram anda mesmo estranha. Imaginem. Primeiro, eu não sei se todas as pessoas sentem isto, mas eu sinto que os posts, quer sejam reels ou fotografias ou o que quer que seja, não são entregas e depois, basicamente, eu sinto que as pessoas veem os conteúdos, mas mesmo quando veem e não interagem, está ali uma vibe meio stalker, sabem? E eu não adoro. E eu sinto que no TikTok, o TikTok está a ficar aquilo que era antigamente o Instagram, que é, basicamente, as pessoas interagem umas com as outras e é uma maneira de, sei lá, tipo, conectar-nos com pessoas que têm o mesmo tipo de interesses que nós, mas que nós não conhecemos, não é? Ou por motivos geográficos ou por qualquer outro motivo. A questão, olha, a minha esponjinha ultimamente tem gostado de aplicar a base com o pincel e depois fazer o acabamento com a esponja. e eu sei que a luz está um bocado estranha, mas hoje o dia está assim, faz sol, depois vem nuvens, portanto, é o melhor que se arranja. Mas pronto, como eu estava a dizer, a vibe do Instagram anda estranha, já há algum tempo que eu andava a sentir isso. Basicamente há algum tempo que eu sinto que o Instagram mudou bastante e antigamente era a minha rede social preferida e mais utilizada e eu... Não posso! Não estão a perceber, isto saltou. Ah, não acredito. Ainda tenho... Oh meu Deus, cada vez pior. Ok, eu tenho que parar quieta. Agora fico lá dentro. Great. Ainda por cima, tipo, eu adoro este corretor. Ainda tinha um bocado. Qual mal eu vou utilizar o aplicador do outro? Eu vou experimentar. Vou experimentar com este aqui. Se calhar para fazer um bocadinho ainda é maior, mas vamos ver. Entretanto já consegui sujar as lenhas. Ok, este não cabe. Oh meu Deus! Não dou a perceber. E eu tenho que ter cuidado com as horas, porque assim, eu comecei a arranjar-me há bocado. Mas eu estava a atrasar-me neles, portanto... I need to keep up. Vou experimentar de tirar com este. Acho que resultou. Não, ok. Agora vem produto de um e do outro. Malta, eu não acredito. Acabais que a ser este corretor da Urban Decay que eu adoro. Sinto que estou gradualmente a piorar esta maquiagem, mas ok. Vamos ver se isto vai resultar no final. Estava aqui a tentar fazer um contouringzinho. Mas enfim. O Resting e esse canceleiro da Urban Decay que era só um dos meus preferidos. Mas vou aplicar um bocadinho de bronzer. É, vou utilizar este aqui da Rare Beauty. Mas enfim. Como eu estava a dizer, eu antigamente adorava o Instagram. E era das redes sociais que eu mais utilizava. E ao longo do tempo, sei lá, comecei a sentir que... Sei lá. Acho que à medida que as pessoas foram utilizando o Instagram mais para a vertente profissional. Tanto as marcas como as pessoas, influencers, etc. Sinto que deixou de ter aquela espontaneidade que tinha antigamente. E eu sinto que isso agora está a ser tudo transferido para o TikTok. E eu estou a amar o TikTok. Cada vez que passo mais tempo no TikTok e menos no Instagram. Digam-me que sou a única ou se vocês também estão a sentir isso. Mas lá está. Eu sinto que no TikTok, como ainda não há muitas marcas, influencers, etc. A trabalhar de forma mais profissional, vá, o TikTok. Sinto que está efetivamente a ser... A rede social consegue ter conteúdo mais espontâneo, mais engraçado. Mais momentâneo também. Porque eu sinto que no Instagram é tudo muito trabalhado, sabem? Tipo, as fotos, os vídeos. É tudo conteúdo super profissional, vá. E no TikTok eu sinto que é conteúdo mais espontâneo. E eu honestamente adoro isso. E eu ainda não vos contei o que é que vai ser o deito de hoje. Eu tenho que falar baixinho porque o João não sabe a surpresa. Mas eu comprei boletos para irmos ver um concerto à luz das velas. Basicamente eu já tinha visto nas redes sociais, em alguns momentos, anunciar. E eu adorei o de Vibe. E eu sinto que o João também ia gostar imenso. E houve um dia em que eu passei. Olha, vou fazer uma surpresa. Vou comprar os bilhetes e vamos. E então basicamente reservei um restaurante perto. Comprei os bilhetes e vamos então esta noite. Estou super excited porque eu reservei Vivaldi. E eu e o João adoramos música clássica. Nós já fomos a um concerto em Praga e em Budapeste. Tenho que falar baixinho que você não vai ouvir. Mas já fomos a um concerto em Praga e em Budapeste eu amei. E o João também, portanto, acho que vai ser giro. Vou agora utilizar um bocadinho de blush líquido. E malta, eu descobri um truque para conseguires bater de forma fácil e rápida estes blushes da Rare Beauty. Que é literalmente utilizar a esponjinha. Porque basicamente com a esponjinha, vão ver, ele não fica tão pigmentado do que o pincel. Ajuda a espalhar melhor, não é? Então para o dia a dia eu gosto de utilizar estes blushes que ficam assim mais natural. Mas não tinha muito tempo nem paciência para ficar de manhã a espalhar. Então este truque tem-me ajudado imenso. E agora vamos passar para o pó. Por acaso tem aqui um monte de pós diferentes. E eu acho que vou utilizar este aqui da Too Faced, que é o Peach Boy. Oi! Entretanto, estou super indecisa no outfit para esta noite. Tenho duas peças de uma marca portuguesa que comprei pela primeira vez. Que é a Coba Brand. Que aliás até é uma marca de uma influencer portuguesa. E eu fiquei super contente quando a encomenda chegou e quando experimentei as peças. Porque as peças são super diferentes a meia em relação à qualidade do preço. Agora também vou ver com a utilização e tudo mais. Mas fiquei mesmo muito impressionada. Então, basicamente, tem um top preto. Ou um vestido de cor-de-rosa de opção. Com tudo. O tempo está um bocado estranho. E ora vem sol, ora vem nuvens. E está assim um bocado... Nem está muito frio, nem está muito calor. Está estranho. Portanto, eu acho que provavelmente eu vou optar pelo top. Porque assim uso umas calças. E o top é mais seguro a nível de tempo. Porque se tiver frio, coloco um casaco por cima. Quer dizer, cor-de-rosa também dá para colocar. Mas o vestido é simétrico de um lado tem manga do outro não. E o top tem manga dos dois lados. Portanto, acho que será a melhor opção ir para o top. Agora, vou retocar aqui o bronzer com este aqui. Da Fenty Beauty. Que é o Private Island. E quando eu quero, assim, uma maquiagem que dure mais horas, eu utilizo sempre os produtos em creme por baixo e depois os produtos em pó por cima. E por isso, basicamente, o que eu vou fazer agora é aplicar bronzer blush iluminador em pó por cima do líquido. Outro troco que eu também tenho adorado é utilizar blush com brilho ou iluminador por cima do blush, se for mate. Vou utilizar este blush aqui, que é da Aura by Helena Coelho. E este blush, neste caso, ele já tem brilho, mas eu ainda assim vou passar mais por cima. Já vos vou mostrar. E eu gosto de trazer assim um bocadinho por baixo da sobrancelha. Fica aquele efeito mesmo glowy skin. Já me estava a esquecer, mas tenho que aplicar um bocadinho deste produto da Elizabeth Arden, que é o 8 Hour Cream, que estou com os lábios super secos e este produto aqui é, tipo, milagroso. Ele hidrata os lábios super rápido. E, portanto, eu tenho que o colocar agora para conseguir utilizar o batom, senão esqueçam onde vai dar. Continuando, vou agora, então, fazer aquele efeito de blush glowy. Vou, então, colocar aqui um bocadinho deste rosa iluminador da paleta da Dior, que é a Dior Backstage Go Face Palette. E vou passar por cima do blush. Só um bocadinho, porque este iluminador da Dior é mesmo super pigmentado. E agora venho com uma mistura destes dois. E aplico na zona onde normalmente aplico o iluminador. Estou a ver o efeito que fica na pele. Eu não sei se na câmera dá para ver muito bem, mas, aqui por cima, a luz está estranhíssima. Mas eu acho que depois vai dar para ver. E de rosto, está... Isto, basicamente, é uma caixa em que eu tenho feito de rosto. Agora, para os olhos, eu estava aqui a ver várias inspirações, porque eu, como ainda não decidi 100% aquilo que eu vou utilizar de roupa, eu queria utilizar, assim, uma maquilhagem elegante e clássica. E aqui algumas inspirações, tipo esta... Esta... Esta também acho linda. Por isso... Eu acho que vou optar em entrar... Uma paleta neutra. Eu acho que vou pôr isso para esta paleta da Natasha de Nona, que tem tons... Assim, super nudos. Eu acho que vai resultar bem. Vamos ver. Eu não sei bem o que é que eu vou fazer, portanto, isto vai ser um bocado improviso. Eu vou começar por utilizar este tom aqui, que é o mesh. Que é, assim, um tonzinho... Rosado de transição. Se eu optar pelo vestido rosa, até gostava que a maquilhagem ficasse mais dourada. Mas eu acho que... 99% de certezas que eu vou com o top preto, portanto... Vamos assumir. Eu acho que vou fazer, assim, um esfumado em gatinho. Vou utilizar aqui este tom um bocadinho mais escuro do que eu acabei de utilizar. Para criar aqui, digamos, um efeito eyeliner. E agora vou utilizar, assim, um pincel de esfumar mais denso. E vou tirar aqui um bocadinho do tom mais escuro desta paleta. Para aprofundar aqui um pouquinho o côncavo. E agora vou aplicar aqui este tom, que é o Whisper. Que é neutro. Eu acho que vai resultar bem com esta maquilhagem. E o que eu adoro nestas paletas da Natasha de Nona é que elas parecem manteiga. São muito fáceis de trabalhar mesmo. As de velhinhos é que são tão cremosas que se tem que aplicar mesmo com o dedo. Porque senão nem sequer fixa todo o pigmento e potencial que a sombra tem. Mas eu ultimamente, quando quero fazer uma maquilhagem mais glam, eu opto por esta paleta da Natasha de Nona. Que é a única que eu tenho assim maior. Tenho uma pequenina também que eu comprei para experimentar as sombras da marca, que também gosto muito, mas esta uso mais no dia a dia. E esta uso assim mais quando quero uma maquilhagem mais glam. Agora vou dramatizar um bocadinho ainda mais este look e aplicar um bocadinho lápis preto. porque é maquilhagem de noite, portanto. Vamos para isso. Vou agora fazer um eyeliner com esta sombra preta. E eu hoje estou a ponderar seriamente utilizar pestanas prestiças. Que eu honestamente já não uso há um tempão. Mas, não sei, eu estou a fim. Acho que a ocasião permite. Vou utilizar agora, então, a minha máscara de pestanas. Que é uma das minhas máscaras de pestanas. Que é esta da Lancome Middle, que eu tenho andado a mar. Que tem sido assim a minha preferida dos últimos tempos. E é oficial que eu decidi que vou utilizar algumas destas pestanas prestiças individuais da Primark. Que eu até já tinha comprado há algum tempo. Mas, não tenho utilizado pestanas prestiças ultimamente. Por acaso, há uns anos atrás, utilizava... Praticamente sempre que fazia uma maquilhagem mais elaborada, colocava pestanas prestiças. Ultimamente é raríssimo utilizar. Não sei porquê, acho que é porque... Nos últimos anos, a vibe tem sido de maquilhagens mais naturais. Mas eu acho que, claramente, pestanas precisas não é algo que fique super natural. Mesmo individuais. Tá, coloquei duas deste lado e duas deste. Estão a ver? Acho que ficou bem. Acho que não vou colocar mais porque depois acho que vai ficar demasiado. Portanto, vou deixar assim. E que falta sobrancelhas. Bora lá. Bem, voltando ao tema das redes sociais, vou utilizar este kit aqui. Que é o que eu utilizo sempre. Que é o Brow Artist Kit. Genius Kit. Que ele está com um péssimo aspecto, mas eu adoro. Este kit porque tem o subtom perfeito para as minhas sobrancelhas. Assim, um bocadinho mais frio. E, pronto, como eu estava a dizer, voltando ao tema das redes sociais. Há outra rede social que eu ultimamente descobri também, que eu adoro, que é a Vintage. Eu sinto que sou aquela pessoa que chega sempre atrasada às treinos e às novidades e às aplicações, mas que depois quando me enturmo, sabem, quando aprendo, realmente gosto de utilizar. E, portanto, ultimamente tenho utilizado bastante a Vintage. Porque tinha várias peças que estavam em um ótimo estado e que simplesmente eu já não utilizava. Porque simplesmente me deixaram de fazer parte do meu estilo ou das coisas que eu mais gosto de utilizar. E também tinha várias coisas que já não me serviam e que não fazia sentido ter essas coisas no armário só porque sim, portanto. Tenho então algumas peças à venda ainda vinda. Posso deixar o meu nome de utilizador lá em baixo, caso vocês também usem a aplicação. Eu, no início, até demorei imenso tempo a começar a utilizar porque tinha algumas dúvidas relativamente à forma de entrega e tudo mais. Mas é tão mais simples do que, sei lá, vender roupa pelo Instagram que eu antes fazia isso. É muito mais simples, muito mais seguro, tanto para quem vende como para quem compra. E isto não é publi, malta. Não é mesmo publi. Eu, literalmente, simplesmente descobri um muito encantado da Vintage recentemente. Agora, antes de passar para os lábios, vou fixar a maquilhagem com o Makefix Plus. Falta de pontaria. E a única que até acho que ficou meio parecido, ainda não acabei a maquilhagem, não é? Mas está a mesma vibe. E agora os lábios também acho que vou fazer algo muito rosado. Vou, então, utilizar como lápis este aqui da Make Up For Ever, que é aquilo que eu tenho utilizado praticamente todos os dias. Que é na cor Whatever Walnut. E depois já vemos o resto que tem aqui à parte, mas já vejo. Ok, agora como batom vou utilizar este, que é da L'Oreal Paris, na cor Fairytale Ending. Agora, por cima, vou colocar este batom gloss da Yves Saint Laurent, que é o Volupité nº1, ou seja isso. E vou colocar só um pouquinho no centro. Só porque eu gosto dos lábios com bocadinho mais de brilho. E a maquilhagem é isto. Agora, vou dar um jeito neste cabelo, que honestamente não ficou grande coisa. E já volto. Maquilhagem e cabelinho prontos. Ele está assim um bocadinho frisado, mas enfim, foi o melhor que consegui. E acabei por optar então pelo top preto. Vou então agora mostrar-vos o look completo. A mola, é que eu não sei se vou levar assim ou se vou encurtar aqui a alça. Eu acho que vou encurtar a alça e ver como fica. Ela na realidade nem vinha com essa opção, só que eu descobri uma maneira de cruzar aqui. E depois, como esta mola tem um fecho forte, ela fica assim. Estão a ver? Acho que fica mais giro. Assim. Acho que sim. Acho que vou levar antes assim. Mais curtinha, acho que fica mais fofo. E é isto, malta. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Até ao próximo vídeo.